Seja muito bem-vindo à nossa aula. Hoje eu vou mostrar para vocês a forma que você vai posicionar a sua cliente na hora da foto. Eu sei que a maioria dos profissionais até entregam uma boa cor, um bom desenho de mechas. Porém, deixa a desejar na hora de fazer a foto. Não sabe o ângulo, não sabe como posicionar para valorizar o seu trabalho, sua mecha. Se você tem dificuldade e não sabe como fazer uma boa foto, então essa aula é para você. Eu sou Joseline Machado, especialista em mechas. E a minha missão aqui é ajudar você, cabeleireira, a ser referência na área de cor. Então, vamos para o vídeo. Antes de começar a mostrar para vocês como posicionar a cliente, eu quero falar que a finalização é muito importante para que você tenha uma boa foto. Eu fiz o babyliss e ainda não soltei. Veja que o cabelo dela está todo ondulado, muito cacheado, na verdade. Então, não vai valorizar a foto. Se você tem dúvidas de como fazer uma boa finalização, aqui embaixo na descrição eu vou deixar para você um vídeo de como fazer uma boa finalização para dar movimento para esse cabelo. Mas eu vou virar aqui de costa. Antes de fazer a foto, fez a finalização, você vai soltar esse cabelo. Você vai passar as mãos para que ele não fique assim, com esses cachos muito definidos. A gente quer uma leve ondulação, só para evidenciar as mechas que foram feitas nesse cabelo. Nada tão marcado, tão definido. Então, solta bem. Você pode colocar um óleo nas mãos para que você consiga deslizar melhor. Primeiro, eu vou começar aqui na parte de trás. Lembrando que na hora de fazer uma foto, você vai limpar primeiro a câmera do seu celular. Se você tem aquele lencinho de óculos, de limpar o óculos, passa na câmera porque essa foto vai ficar melhor. Você vai conseguir mostrar o que você gostaria. E a gente sabe que quando a câmera está suja, fica uma imagem muito borrada e não vai ficar legal. Então, dessa forma aqui, eu já posso fazer uma foto. Não dessa forma que ela está. Primeiro, eu vou pedir para ela colocar a mão por trás do cabelo. Levanta a cabeça. E aí, eu venho organizando esse cabelo. Por quê? Às vezes, o cabelo fica aqui assim. Se você bater a foto, está uma faixa mais grossa, parece que o cabelo está manchado, está errado. Então, você vem, organiza, passa as mãos. Vou vir para cá. Divide bem esse cabelo. Se tiver uma mexinha fora do lugar, você vai organizando para que não fique parecendo que o seu cabelo está manchado. Então, agora ela vai vir aqui. E aqui, eu já tiraria a minha foto, tá? Então, essa aqui é a forma de você fazer uma boa foto. Se você vai fazer uma foto com o cabelo aqui na parte de trás. Outra foto que você pode fazer também é prender essa parte aqui de cima. Fazer um nó. Também vai ficar uma foto bem bonita. Lembrando que a finalização é muito importante. Eu vejo finalizações onde o cabelo está todo para o mesmo lado. Ou seja, às vezes faz na chapinha e não fica uma boa finalização. Então, babyliss. Eu vou deixar aqui no card, aqui embaixo, a descrição da aula sobre finalização. E aí, eu venho... A gente já consegue fazer uma boa foto, uma foto muito bonita. Eu ficaria aqui. E eu também já poderia vir fazendo um vídeo. Agora, eu vou colocá-la de frente. Pode ficar de frente. E eu vou posicionar ela. Ó, coloco todo o cabelo para frente. Tá? Vou vir para cá um pouquinho. Aqui, ó. Eu posso vir... Dar um pouco de volume. E eu vou pedir para ela colocar a mão no quadril. E posicionar a parte da frente para frente. Fazendo isso aqui. Aí, ó. Põe o rosto. Leva um pouquinho aqui. Você vai posicionando da forma que você achar melhor. Você pode vir para ela olhar para o lado. E aí, você vai batendo a foto. Aqui, eu já tiraria várias fotos. Você tem que tirar muitas fotos. Para que uma fique boa, tá? Então, olha para frente agora. Aqui. Ó. Aqui, também faria uma outra foto. Porque eu coloquei a mão aqui na cintura e mandei ela inclinar. Porque quando a gente inclina, a gente dá volume. A gente tem mais volume aqui nessa parte da frente. Então, o cabelo dela não tem tanto volume, tá, gente? Só que foi a finalização. E a forma que eu posiciono. Então, uma ótima foto. Cuidado com os detalhes. Outra pose que eu também gosto muito. Do jeito que ela está aqui. Vou vir para esse lado para ficar melhor. Ela vai olhar para o ombro. Para esse ombro aqui. E ela vai colocar essa mão para cá. Ó. A mão vai ficar aqui. Vai levantar aqui um pouquinho o cotovelo. Chega mais perto do rosto da mão. Isso. Eu venho, ó. Arrumo essa parte aqui. E os dedos não podem ficar mostrando na foto. Então, aqui já está. Da forma que eu tiraria uma foto desse jeito aqui, ó. Vira só um pouquinho aqui. Aqui seria a minha foto. E aí eu venho fazendo uma foto desse lado. Uma foto aqui de frente. Vira só mais um pouquinho aqui do jeito que está. Ó. Uma outra foto. Ficaria lindo esse cabelo também. Outra foto que ficaria muito boa. Seria. Pode soltar a mão. E aí pode soltar essa mão. Então, aqui ela agora vai colocar o corpo para cá. Tentando encostar no joelho. O que a gente pode fazer é ela fingir que vai tocar aqui no joelho. E a gente faz uma foto. E aí a gente pode virar ela mais um pouquinho para cá. Faz a foto aqui. Faz a foto assim. E aí são algumas formas que eu utilizo aqui no Salão de Beleza. Para fazer as fotos das minhas clientes. E com isso, claro, atrair novas clientes. Se você gostou dessa aula, já deixa um like. Se inscreve aqui no canal. Porque toda semana tem conteúdo. Inclusive, vou deixar também na descrição um outro vídeo. Onde eu ensino você a editar essa foto. Se você... Eu não sei.